Pela minha cara dá pra ver que eu não tô nada bem Quem me olha já percebe que é falta de alguém E esse alguém é você, demorei a dizer Porque sou orgulhoso demais pra dar o braço a torcer Mas hoje a saudade fez barulho E as milhões de lembranças foram bem mais fortes que o orgulho Por isso que eu liguei e tudo bem, já sei Que voltar não é sua opção, mas minha cabeça dura não entendi Como você fez pra esquecer da gente Porque em todo esse tempo eu não aprendi Daquilo tudo hoje nada mais sente Será que me iludi com aquelas promessas que fazia Me olhando, prometeu o mundo, mas o deixou desabando Finjo que tô bem, mas tô apenas me virando Tudo que me prometeu, coração tá cobrando Tô evitando entrar em rede social Me tortura tanto ver postagens de casal E também silenciei suas publicações Isso é o amor e suas lições Que entre as juras de amar Também tem ilusões Que entre as juras de amar Como você fez pra esquecer da gente Porque em todo esse tempo eu não aprendi Daquilo tudo hoje nada mais sente Será que me iludi com aquelas promessas que fazia Me olhando, prometeu o mundo, mas o deixou desabando Finjo que tô bem, mas tô apenas me virando Tudo que me prometeu, coração tá cobrando Tô evitando olhar a rede social Me tortura tanto ver postagens de casal E também silenciei suas publicações Isso é o amor e suas lições Que entre as juras de amar Também tem ilusões Que entre as juras de amar Também tem ilusões